Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais de um bilhão de reais do abono salarial do PIS-PASEP ano base 2015 ainda não foram sacados. O dinheiro pertence a mais de um milhão de trabalhadores que têm direito ao benefício, mas ainda não foram ao banco para retirá-lo. O prazo final para o saque do abono salarial é 28 de dezembro de 2017 e não haverá nova prorrogação. O Ministério do Trabalho disponibilizou em seu site a lista com os nomes de todos os trabalhadores com direito ao abono de 2015 que ainda não sacaram o dinheiro. Sem novos equipamentos para radioterapia em todo o país, o Ministério da Saúde está aumentando os investimentos nos equipamentos que fazem o diagnóstico do câncer de mama para melhorar o tratamento e dar mais qualidade de vida aos pacientes. Grátia tem na parede da sala as fotos dos últimos 10 meses, desde que recebeu a notícia de que estava com câncer de mama. Nos registros, visitas de amigos que levaram solidariedade à brasiliense de 49 anos. Ela está fazendo todo o tratamento no Sistema Único de Saúde. Eu comecei já a químio e aí já comecei a fazer todo de 21 em 21 dias e foi todo pelo SUS mesmo. O hospital onde eu faço, todo mundo muito prestativo, fui bem acolhida, muito bom. O particular é muito caro, né? E aí eu não tinha conseguido se não fosse de fato o SUS. Em grande parte dos casos, o câncer de mama pode ser detectado bem no início, aumentando as chances de tratamento e de cura. Para incentivar a realização de exames que auxiliam nesse diagnóstico, o Ministério da Saúde reajustou os valores repassados para procedimentos como a biópsia e a punção. Em média, o reajuste foi de 100%. Com isso, a expectativa é que triplique o número de procedimentos que são feitos para a identificação do tumor. Nós decidimos fazer esse reajuste para as ações de biópsia e de confirmação de suspeitas que são levantadas na mamografia ou no autoexame para dar mais acesso às mulheres a uma resolutividade das suspeitas que existem sobre casos de câncer de mama. Em 2016, foram feitos mais de 69 mil exames auxiliares no diagnóstico do câncer de mama no Sistema Único de Saúde. A expectativa é que em 2017 esse número ultrapasse os 200 mil. O Instituto Nacional do Câncer estima que quase 60 mil mulheres vão ter câncer de mama este ano. A obesidade e o sedentarismo são apontados como fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Mais de 50% das mulheres estão com excesso de peso e quase 20% estão obesas. Em seis anos, o número de mamografias pelo SUS aumentou 35%. A maior parte é feita em mulheres na faixa de 50 a 69 anos de idade. Atualmente, são destinados 4 bilhões de reais por ano para o tratamento de câncer no SUS. Como parte da política de atenção aos pacientes com câncer, o Ministério da Saúde está distribuindo 100 novos equipamentos para radioterapia em todo o país. Nós temos uma média recomendada pela OMS de um equipamento para cada 500 mil habitantes. Estamos tentando alcançar essa média, implantando novos serviços, apoiando entidades filantrópicas que têm o interesse em implantar o serviço. E através da fabricação no Brasil dos equipamentos, o que vai permitir uma manutenção em reais, horas técnico em reais e, portanto, um custo muito menor de permanência de serviços ativos para atendimento à população. Impulsionar e facilitar o comércio entre o Brasil e os países árabes. Esse é o objetivo de um encontro promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que foi realizado hoje em Brasília. Buscar investimentos para levar produtos nacionais ao exterior. Esse empresário quer vender pirarucu em todo o mundo. É uma carne bastante delicada, branca, sem espinha, com sabor bastante interessante. Então a gente acha que tem um nicho de mercado no mundo para esse tipo de produto. Celeiro de grandes oportunidades de negócios, o setor do agronegócio quer atrair cada vez mais investidores. Para isso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Embaixada dos Emirados Árabes no Brasil promoveram uma rodada de negócios entre empresários brasileiros e investidores árabes. Eles querem conhecer em loco esse potencial com vistas a investir em empresas brasileiras e poder ter a garantia do fornecimento dos alimentos e insumos que eles precisam para as suas indústrias. O agronegócio brasileiro é responsável por quase 7% de todo o mercado brasileiro no exterior, que movimenta mais de um trilhão de dólares. O setor tem tecnologia e capacidade para crescer na comunidade árabe. Somente em 2016 o Brasil exportou para os Emirados Árabes Unidos mais de 2 bilhões de dólares e importou menos de 400 milhões de dólares, com saldo positivo de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de dólares para o Brasil. Vocês têm a melhor tecnologia na agricultura, a melhor terra e um grande conhecimento adquirido ao longo dos anos que faz do Brasil um dos melhores países para investimentos em agricultura. Na primeira rodada de negociações, os empresários brasileiros apresentaram produtos alimentícios com qualidade para competir no mercado internacional. Os investidores árabes têm interesse especial pelas frutas brasileiras, produtos orgânicos, carnes, arroz, milho e também energia alternativa. Os dois lados estão interessados em negócios lucrativos. Muito importante a gente abrir pontes, portas para poder conhecer o investidor externo para trazer capital, para a gente aumentar a nossa produção e aí poder exportar. Por isso que é importante a gente conhecer o nosso produto junto a esses investidores e eles verem a oportunidade que tem no Brasil com plantas industriais modernas prontas para poder ampliar e poder abastecer o mundo. O incêndio que atingiu o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, persiste mesmo com grande esforço de combate. Ao todo, mais de 200 pessoas estão envolvidas na operação que é conduzida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Até agora, 35 mil hectares foram atingidos, que correspondem a quase 15% da área do parque. Esse é o pior incêndio desde que o parque foi ampliado em julho deste ano. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre o apoio do governo para controlar o incêndio que atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Temer afirmou que o Poder Executivo trabalha com força total para acabar com os incêndios florestais na região. O presidente destacou que mais de 100 brigadistas, além de bombeiros, 4 aviões e 2 helicópteros, atuam sem descanso para combater o fogo. Michel Temer também agradeceu o apoio dos voluntários, que ajudam a controlar as chamas no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.